...que entrou há minutos, foi recebido com palmas. Como é que foi chegar aqui a esta loja do Alcorto Inglês e ter recebido uma flor e ter ouvido palmas, ter sido recebido ao som de palmas? Fiquei bastante satisfeito, sou cliente sempre do Corte Inglês e fiquei satisfeito do Corte Inglês ter reaberto e tenho confiança plena nestas instalações a nível de limpeza, a nível de tudo e continuarei sempre a fazer a minha vida normal aqui dentro. Vêm aqui todos os dias, foi com agrado que recebeu a notícia que reabria hoje. Muito agrado, foi com muito agrado e muita felicidade que recebi isso, esta notícia.